Goiça de aventura, de correr perigo Fudei entorpecida dentro do carro bicho Duvido que tua mãe te criou pra isso Tá indo pro BV pra dar buceta pra bandido Tá indo pro bebe pra dar buceta pra bandido Vai sentar por ladrãozinho Ô lavinha do Boa Vinha Vai, vai, senta por ladrãozinho Vem na divisão dos alemão Quer se envolver com bandido Na treta de boa vista tem que ver pronta pro conflito Cabelão cheio de uma intenção de foder contigo O ciclope cheio de uma intenção de foder contigo Vai ficar rouca de tanto geminha de quatro na cama De quatro na cama De quatro na cama De quatro na cama Esse sorrido é grito O ciclope cheio de uma intenção de foder contigo Cabelão cheio de uma intenção de foder contigo Vai ficar rouca de tanto geminha de quatro na cama De quatro na cama Esse sorrido é grito Tá fudido, as equipes já encostou o caminhão Ela atravessou a divina, não tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado, vá largar e ficozão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado, vá largar e ficozão Mas se os bebem breté, eu vou te dizer Aqui no Boa Vista, a bala vai cober Bolsa vai recuar, a laje vou ganhar O mera tropa se destrou, sem pena tapetar Morador não se assuste, quando escuta na hora Rajada do AK, remetente do B.O.T. Os CRI é inteligente, estratégia nós tem sempre Vário beck e viela, muito beck e vários peit Na hora do lazer, nós também tá pesado E quer desacreditar, vem, vai bater com o carro M4 é a granada, a glaque na rajada Problema e conflito, tá no sangue da Arábia E aqui nós tá bolado, eu mando o cenourão Bota o beco pro alto e langa Ajada de glaque, ajada de glaque Bota o beco pro alto e langa Ajada de glaque, ajaba de glaque Bota o bico pro pontilanga, a java de gloque Bota o bico pro pontilanga, a java de gloque O bonde foi pra pista e botamos bagulho Botamo com o jipe preto e o cor ao lado Voltamos com o jipe preto e o corrolado Voltamos com o jipe preto e o corrolado Voltamos com o jipe preto e o corrolado Vai jogar jogando a chata por menor da boca E te pega firme de quarto maltrata Deixa aparecendo a minha bloca de roupa E o que eu sou bandido quer jogar na cara Vai mostrar peitinho no teto solado Fudei no carro o bicho já virou o seu fetiche Sua mãe não pode saber que eu sou profissional do crime Não tem sentimento mas o tratamento é VIP Sarrachereca na ponta da boca Nossa buceta no bico do arca O menor do corre te deixa forte Se já sabe o endereço então pode voltar Sarrachereca na ponta da boca Nossa buceta no bico do arca O menor do corre te deixa forte Se já sabe o endereço então pode voltar Tem piranha pro bevir Tem piranha pro bevir Tem piranha pro bevir Tem piranha pro bevir